E aí galera, nesse vídeo eu estou aqui pra trazer uma notícia muito boa O Dragon Ball Legends vai estar dando aí pra gente 500 cristais somente ao responder a um questionário E nesse vídeo aqui eu vou estar explicando tudo pra vocês em relação a esse questionário aí Como é que vai funcionar pra ganhar os cristais, qual dia que nós vamos estar ganhando os cristais e tudo mais Agora vem a melhor parte desse vídeo que é quando você se inscreve no canal e deixa o like Porque isso ajuda demais e assim você sempre fica por dentro de dicas relacionadas a Dragon Ball Legends e muitas notícias Cara, eu estou trazendo um conteúdo muito legal aí pra vocês, então por isso eu peço, se inscreve aí E agora, ah, lembrando também, as minhas redes sociais estão aí na descrição, dá uma olhadinha lá, Instagram, WhatsApp e tudo mais E agora sim, bora pro vídeo Galera, é o seguinte, a Bandai fez alguns questionários pra gente poder responder, sendo que será dividido em duas partes A primeira parte já está no jogo e você pode entrar lá na News, né, aqui onde eu estou mostrando pra vocês E clicando aqui no botão de baixo, nesse botão aqui, cara, ele vai direcionar você lá para o site Vai perguntar qual aplicativo você deseja usar, né, pra entrar no site E eu indico que você escolha o Google, porque nele tem a opção de traduzir o site Então vai ficar mais fácil pra você estar respondendo o questionário Chegando no questionário, você coloca o seu ID corretamente Pra você achar o seu ID, é só você clicar no menu e você vai até a parte de status Clicando lá nos status, você já vai encontrar o nomezinho escrito como Player ID Aí você copia lá o número que está lá, leva no site e coloca e já vai iniciar É a partir desse ID que você vai receber os seus cristais Como que vai funcionar isso daí, mano? É bem simples A Bandai dividiu o questionário em dois Agora nós temos aí o primeiro questionário que chegou no dia 3 Que é hoje que estou gravando esse vídeo E nesse primeiro questionário nós vamos ganhar 250 cristais Nós vamos receber esses cristais a partir do final de junho Não fala a data específica, somente diz que vai ser no final aí de junho Então vamos responder a esse questionário e vamos esperar até o final de junho Pra receber os 250 cristais Lembrando também que vamos ter a segunda parte do questionário E vamos receber mais 250 cristais Totalizando 500 cristais aí que nós vamos estar recebendo Ao responder os dois questionários E a data para esse segundo questionário não fala basicamente Só é dito que ele vai ser anunciado nas contas oficiais do Dragon Ball Edge Nas redes oficiais aí do Dragon Ball Edge Instagram, Twitter ou Facebook Mas acredito que vai ser também no fim de junho Vamos estar recebendo 250 cristais ali de premiação do primeiro questionário E logo a Bandai já vai adicionar o segundo questionário Acredito que vai ser dessa forma aí Então galera, coloque o número de ID corretamente Não vamos vacilar porque isso é muito importante Só assim a Bandai poderá entregar os 250 cristais pra gente E no total aí 500 cristais, né? E é bem simples pra encontrar o ID Como eu mostrei nesse vídeo E pra você estar traduzindo aí a tela do site É só você entrar pelo Google que lá tem a opção de traduzir Então é isso galera Espero que você tenha gostado desse vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito E é isso, valeu Espero você no próximo vídeo aqui do canal Valeu, falou e fui E é isso, valeu